Qual é o pacote de vinhetas ideal para a sua rádio? Já pensou nisso? O pacote ideal de vinhetas para a sua rádio é aquele que oferece o maior número possível de aplicações. Por exemplo, as versões EB e SB, entrada e saída de break, com trilha para os locutores, versões intercom para o break comercial, os IDs que marcam o nome da rádio e ainda vinhetas para serem tocadas entre uma música e outra e os shouts para carimbar os grandes sucessos. O pacote ideal de vinhetas para a sua rádio é aquele em que o coral vem com muita personalidade e canta com muita energia. O pacote ideal de vinhetas para a sua rádio é aquele que vai marcar, com muito ênfase, o nome ou a frequência e o slogan da sua rádio. Esse é o pacote ideal de vinhetas, aquele que entra na cabeça do ouvinte. Acompanhe nossas mídias sociais que vem muitas outras dicas e novidades por aí. Um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!